Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Câmara dos Deputados aprova projeto que define que perícia do INSS deve ser paga por quem perde a ação judicial. Deputados alteraram completamente texto aprovado no Senado, que obrigava o governo federal a pagar pelas perícias até o fim de 2024. Projeto passará por nova análise dos senadores. Como houve mudanças no texto que foi aprovado no Senado Federal, não segue para a sanção do presidente da República. Deve voltar ao Senado Federal. É uma grande perda, porque vai dificultar o acesso à justiça. Tudo que acontece é para prejudicar aposentados, pensionistas e trabalhadores. A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira, dia 15 de março, um projeto de lei que determina que as perícias feitas em processos envolvendo benefícios do INSS devem ser custeados pelo derrotado na ação judicial. Se o INSS for derrotado, ele paga a perícia. Se o trabalhador, o aposentado ou o pensionista for derrotado, ele paga a perícia. Acontece que o cidadão, em muitos casos, está sem receber o auxílio, está sem receber o salário. Como vai depositar dinheiro já adiantado para essas perícias? E o medo que fica em perder o processo e ter que arcar com os custos. A Câmara dos Deputados fez isso com trabalhadores, aposentados e pensionistas. Então é bom que o povo brasileiro se lembre disso, nas eleições que vêm aí em outubro. Por isso a importância de canais de YouTube sérios que levam informações à sociedade brasileira. Está aí. A Câmara dos Deputados quer fazer com que o cidadão pague pela perícia se ele perder a ação. Agora vejam bem. O cidadão fica com medo de entrar na justiça. Vai dificultar. Tudo isso é para favorecer o INSS. Porque o INSS tem muitos casos judicializados. E a intenção do governo, ou desses parlamentares, é afastar o cidadão da justiça. Que ele não tenha acesso. Que a palavra do INSS se torne lei. Não foi, não é e nunca será. A última palavra nunca será do INSS. E nós vamos tentar derrubar no Senado Federal. Nós vamos entrar em contato com vários parlamentares e pedir que eles derrubem esse texto. Vejam que a proposta vale para benefícios assistenciais a pessoas com deficiência ou por incapacidade laboral. Como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Quer dizer, o cidadão está doente, pede o benefício ao INSS. Esse benefício é negado. Ele fica impedido de entrar na justiça. O INSS agora vai fazer o que bem entender. Porque ele pode simplesmente negar o benefício. O cidadão que tem dinheiro vai entrar na justiça. Quer dizer, não vai haver mais isonomia neste país. Vai haver uma cisão. De cidadãos que tem dinheiro e tem acesso à justiça. E cidadãos que não tem dinheiro e não terão acesso a esta justiça. E a nossa carta magna, a nossa Constituição Federal, diz claramente que todos os brasileiros têm direito à justiça. O INSS quer nos tirar mais este direito. Não só o INSS. Isso é coisa do governo federal e dos parlamentares da base de sustentação do governo Jair Bolsonaro. O texto segue as regras atuais do Código de Processo Civil. Que prevê que, para os beneficiários da justiça gratuita, a cobrança fica suspensa se não houver comprovação de que a pessoa tem condições de fazer o pagamento. Isso é subjetivo. Porque o cidadão pode receber cinco salários mínimos. Porém, na casa dele a despesa é de dez salários mínimos. Por ter pessoas doentes, por ter pessoas acamadas, por ter um familiar morando com ele, doente e assim por diante. Isso é subjetivo. Isso é uma grande sacanagem. No Senado, a proposta era completamente diferente e obrigava o governo federal a pagar até o fim de 2024 pelas perícias médicas em processos judiciais sobre esses benefícios. Como o texto foi modificado, como falamos, precisará retornar à análise dos senadores. Tudo isso significa dizer que o beneficiário do INSS pode ser obrigado a antecipar o custo da perícia, se for identificado que ele tem condições financeiras para isso. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirma que há acordo com o Senado para que as mudanças feitas pelos deputados sejam mantidas. A proposta também cria uma série de exigências para os litígios e as medidas cautelares relacionadas a esses benefícios. As mudanças foram criticadas por parlamentares da oposição que afirmam que o texto dificulta o acesso ao auxílio. Pela proposta em ações sobre perícia médica federal, a petição inicial deve ter uma série de documentos, entre eles, descrição clara da doença e das limitações que ela impõe. Indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado. Possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida. Comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não-prorrogação. Comprovante da ocorrência do acidente. Documentação médica relativa à doença causadora da incapacidade. Vejam quantas exigências. Tudo isso vai dificultar ainda mais o acesso do cidadão ao seu benefício. Então aí está, meus amigos. Câmara dos Deputados aprova projeto que define que perícia do INSS O INSS deve ser paga por quem pede a ação judicial. No nosso entendimento, ao nosso entender, isso vai afastar trabalhadores beneficiários do INSS e da justiça. O cidadão tem que pagar pela perícia médica. Vejam que para o INSS vai ser muito confortável. O INSS nega o benefício e o cidadão, com medo, não vai entrar na justiça. É o que vai acontecer caso o Senado Federal aprove essas mudanças feitas pela Câmara dos Deputados. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022. Muito obrigado a todos.